Olá pessoal, recentemente eu estava conversando com uma aluna, ela é mexicana e esta aluna me escutou utilizando a palavra OPA, que é uma expressão muito utilizada no Nordeste do Brasil e essa garota me perguntou, você é cearense? eu disse, não, eu não sou cearense cearense é uma pessoa que nasceu no estado do Ceará e eu não nasci no Ceará eu nasci no estado do Piauí, então eu sou piauiense mas ela pensou que essa expressão OPA era utilizada somente pelos cearense mas pessoal, esta expressão OPA é muito utilizada no Nordeste do Brasil e algumas vezes em outras regiões do Brasil quando alguém te diz algo muito interessante você pode dizer, opa, isso é muito legal opa, eu gostei disso ou também quando alguém te diz, olá, como você está? você pode dizer, opa, quer dizer o que? estou muito feliz com sua mensagem opa, eu estou muito bem e você, como está? ok? opa, se você gostou, deixa o seu like ok?